Olá tudo bem então antes de ir para a aulinha já deixa meu joinha tá é eu vou fazer um ponto fantasia ok que ele é múltiplo de 14 mais um então primeiramente é só fazer 14 mais 14 mais 14 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui eu vou fazer uma carreirinha de base tá para ficar melhor para eu fazer tá então aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha e eu faço aqui o ponto alto e sigo fazendo até ali o final é só que a primeira carreira passa uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte mais um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas duas agora eu vou pular aqui ó um dois três aqui no quarto ponto vou puxar aqui uma laçadinha uma vez duas duas três vezes aqui eu arremato todos tá faço uma correntinha para aprender mais duas de espaço aqui no mesmo lugar eu vou repetir mais uma bolinha uma duas três laçadinhas arremato todos uma correntinhas arremato todos uma correntinha para aprender mais duas de espaço eu vou repetir mais uma vez aqui arremato todos uma correntinha para aprender mais duas de espaço e vou repetir mais uma vez aqui tá assim ok duas correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha por um aqui no seguinte mais um ponto baixo uma correntinha por um aqui no seguinte mais um ponto baixo então agora é só repetir duas correntinhas um dois três aqui no quarto vou repetir novamente tá o leque das bolinhas ok e vou fazer assim exatamente igual então aqui para terminar duas correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no último ponto um ponto baixo da mesma forma que eu começo eu termino tá carreira dois uma correntinha tá carreira dois uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas eu vou vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto né é uma correntinha de espaço vou no espaço seguinte eu vou repetir um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ponto duas correntinhas tá então aqui olha só tem quatro pontos baixos tá e aqui entre eles tem uma correntinha vou vir aqui bem no meio ó então eu vou pular o ponto baixo uma correntinha ponto baixo aqui no espaço seguinte um ponto baixo então agora é só repetir duas correntinhas e aqui nesse espaço eu faço novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha de espaço e no próximo espaço eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui aqui então ficou assim tá então aqui a carreira 3 uma duas três correntinhas vou virar tá então aqui ó no ponto alto um ponto alto as duas correntinhas pulo espaço aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha pulo espaço aqui no ponto alto mais um ponto alto uma correntinha tá então aqui eu vou pular o espaço vou vir aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá vai ficar assim ok agora aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui tá uma correntinha correntinha então aqui ó no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto seguinte faço mais um ponto alto pulando a correntinha aqui tá agora eu faço duas correntinhas vou dar uma uma laçada tá então aqui ó nesse ponto alto eu vou fazer um ponto alto sem terminar eu dou uma laçada aqui aqui no ponto baixo um ponto alto um ponto alto sem terminar e aqui no próximo ponto alto desse leque um ponto alto sem terminar vou arrematar três e arrematar dois ok vai ficar assim agora eu faço duas correntinhas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá aqui o ponto alto em cima do ponto alto uma correntinha pulo aqui o espaço aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha e pulo espaço no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha, e aqui bem no centro eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto aqui no mesmo lugar, tá? Então, aqui nesse pedacinho, eu vou fazer novamente a mesma coisa, ok? Então, aqui para terminar, duas correntinhas, dois, pulo espaço aqui no ponto alto, um ponto alto sem terminar, e aqui no último ponto, um ponto alto sem terminar, e arremato, ok? Então, a carreira quatro, uma, duas, três correntinhas, viro, então, aqui eu vou pular esse espaço, vou vir aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, vou trabalhar em cima dos pontos altos novamente, tá? Então, eu pulo espaço, no ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, no ponto alto, um ponto alto, alto, uma correntinha, e aqui no ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui já fica, né? Bem no centro, né? Nesse próximo ponto alto. Aqui, eu vou fazer novamente um ponto alto, uma correntinha, correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, tá? Vai ficar assim, tá? Bem aqui o centro. Então, agora eu vou repetir novamente, uma correntinha, o ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, e aqui, mais um ponto alto. Ok? Ficando assim com três aqui. Agora eu faço duas correntinhas, tá? Então, aqui eu vou repetir novamente, um ponto alto sem terminar. aqui nesse ponto, um ponto alto sem terminar, e aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto sem terminar, arremato três e arremato dois. Vai ficar assim, ok? Então, agora é só repetir a mesma coisa, faço as duas correntinhas, e aqui eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. aqui. Aqui, para terminar, duas correntinhas. Nesse ponto alto, um ponto alto sem terminar, e aqui no último, mais um ponto alto sem terminar, e arremato. Ok? Carreira cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas, correntinhas, vou virar. Então, aqui nesse mesmo lugar, vou puxar aqui uma laçadinha, duas e três. Aqui eu arremato, deixando dois, e arremato, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na correntinha, na primeira, tá? E vou fazer mais uma bolinha. Três laçadinhas aqui, ok? Aqui eu arremato, todos, faço uma correntinha para aprender, tá? E faço uma correntinha de espaço. Então, aqui, olha só, tem um ponto alto, dois e três. Eu vou vir aqui no terceiro, tá? Olha só, tem um, dois, três, e aqui é o leque. Então, é aqui, ó. Um ponto baixo, tá? Então, aqui, uma correntinha, aqui no ponto alto. Eu pulo aqui, vem no ponto alto, faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha, pulo aqui, a correntinha, aqui no ponto alto, um ponto baixo, tá? Então, aqui vai ficar assim, tá bom? Então, uma correntinha, aí eu seguro aqui, e faço mais três. Então, aqui na primeira, eu vou fazer uma bolinha, aqui, de três laçadinhas. E dois, e dois, e três. Aqui eu arremato, deixando dois, e arremato, tá? Pra ficar bem preso aqui, tá bom? Então, agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pular todo esse pedaço, vou vir aqui, tá? E vou fazer aqui uma bolinha, ok? Aqui eu arremato, e arremato novamente, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, mais uma bolinha. De três laçadinhas, tá? Aqui eu vou arrematar, e vou arrematar novamente, duas vezes, pra ficar bem preso. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Aqui na primeira correntinha, vou puxar novamente, mais três laçadinhas, tá? E aqui eu arremato todos, e faço uma correntinha para prender, ok? Faço mais uma correntinha de espaço. E aqui, eu vou repetir novamente. Então, aqui tem três pontos altos, eu vou vir aqui, ó. O terceiro, e faço um ponto baixo. A mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui também. Então, aqui, para terminar, eu fiz uma bolinha aqui, tá? Vou vir aqui no último ponto, aí eu vou puxar aqui uma vez, duas, três vezes. Aqui eu vou arrematar, tá? Faço uma correntinha para prender, uma correntinha de espaço, e aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou repetir, tá? A primeira carreira, só que esse ponto aqui, ele é intercalado, tá bom? Então, aqui eu vou começar fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espacinho, tá? Eu faço aqui a minha bolinha. Então, aqui, dois e três. Arremato todos, e faço uma correntinha para prender, tá? Faço mais uma correntinha de espaço. E aqui, são duas correntinhas, tá? Aqui, ó. Uma para prender, mais duas de espaço. E aqui eu faço mais uma bolinha. Três laçadinhas, arremato, uma correntinha para prender, tá? Aí, faço duas correntinhas de espaço. Então, aqui, eu vou trabalhar onde tem os pontos baixos, né? E as correntinhas, tá? Então, aqui no ponto baixo, no primeiro, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Pula aqui a correntinha, no ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Uma correntinha. Então, eu pulo aqui o espaço, bem aqui no ponto baixo. Mais um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. E, novamente, ó. Pula aqui a correntinha, vem no ponto baixo, mais um ponto baixo. Ok? Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir bem aqui, ó. Tá? Aqui, eu faço o meu leque das bolinhas. Então, aqui. Três laçadinhas. Tá? Aqui, eu arremato. Faço uma correntinha para prender. E mais duas de espaço. Aqui, novamente, mais uma bolinha. Dois, três. Arremato. E arremato. Prendo. Duas correntinhas de espaço. Novamente, mais uma vez. Mais uma bolinha. Arremato. Uma correntinha para prender. Duas de espaço. E faço mais uma vez aqui. Mais uma bolinha. Tá? E agora, é só repetir novamente. Duas correntinhas. E aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu fiz duas correntinhas, tá? Depois dos pontos baixos aqui, tá? Faço uma bolinha. Duas correntinhas. Mais uma bolinha. Para terminar. Uma correntinha. E aqui eu conto. Uma, duas. Aqui na terceira correntinha. Um ponto alto. Então, agora, a carreira sete. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha. Aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, eu vou contar o ponto baixo, a correntinha, ponto baixo. Aqui no espaço seguinte, um ponto baixo. Tá? Então, agora é só repetir, tá? Essa carreira aqui, ó. Ok? Que é a carreira número dois. Tá bom? Então, aqui para terminar, uma correntinha. E vou contar aqui embaixo, ó. Um, dois. Aqui na terceira. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Para terminar. Agora, eu vou repetir a carreira número três. Tá? Então, aqui é a carreira oito. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. E aqui no ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, sem terminar. Aqui no ponto baixo, um ponto alto, sem terminar. E aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, sem terminar. Arremato, deixando dois, e arremato. Tá? Então, agora é só repetir. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, agora eu vou repetir a carreira quatro, né? Nessa carreira número nove, tá bom? uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha no ponto alto aqui um ponto alto é uma correntinha e aqui no ponto alto mais um ponto alto então aqui eu já fiz os três pontos altos faço as duas correntinhas e aqui no ponto seguinte eu faço novamente um ponto alto sem terminar aqui um ponto alto sem terminar e aqui no próximo um ponto alto mais um ponto alto sem terminar arremato e arremato tá bom então agora é só repetir a carreira quatro então aqui eu terminei fazendo ponto ver tá eu pulo uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto no mesmo lugar tá bom então agora a carreira 10 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo baixo tá então eu pulo aqui o espacinho bem aqui no ponto alto um ponto baixo uma correntinha pula aqui o espaço vem no espaço seguinte um ponto baixo faço uma correntinha então eu seguro aqui faço mais três e faço aqui uma bolinha tá de três laçadinhos e aqui ok o arremato deixando dois e arremato tá então vocês podem perguntar por que que você de vez em quando faz assim de vez em quando você faz diferente né arremata todos e faz uma correntinha para aprender quando eu fiz assim essa parte aqui ficou muito estranho por isso que eu faço assim tá eu modifico se você quiser fazer sempre da mesma forma se pode fazer também tá bom então sem problema algum tá então aqui eu vou fazer mais uma bolinha né bem aqui ó tá eu vou fazer mais uma bolinha aqui de três laçadinhos bolinhas aqui eu vou arrematar todos tá faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais uma bolinha de três laçadinhos então aqui eu arremato e novamente eu arremato quando eu faço assim é porque vai ter outra bolinha aqui tá bom então quando eu faço dessa forma aqui ó que eu arrematei todos aqui que não tem problema tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui na primeira correntinha faço novamente a bolinha é bom eu achei melhor assim sabe se vocês quiserem fazer da maneira que vocês que é tão acostumada né vocês podem fazer também tá então aqui eu vou arrematar todos porque não tem mais bolinha aqui eu faço mais uma correntinha e uma correntinha de espaço tá e aqui eu vou continuar fazendo ó e eu pulo aqui o ponto alto 1 2 e aqui no terceiro faço um ponto baixo tá uma correntinha aí eu pulo aqui o espaço aqui no ponto alto um ponto baixo uma correntinha então aqui eu pulo dois espaço e esse ponto alto e vem aqui no próximo ponto alto faço um ponto baixo uma correntinha pulo aqui espaço um ponto alto seguinte um ponto baixo e agora eu vou fazer novamente esta parte aqui tá bom então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui eu faço uma correntinha vou virar então aqui no mesmo lugar um ponto baixo e aqui no seguinte mais um ponto baixo uma correntinha pulo aqui o espaço no ponto baixo seguinte um ponto baixo duas correntinhas então aqui eu faço o meu leque das bolinhas tá três laçadinhas aqui o arremato todos uma correntinha para aprender duas de espaço ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais é bom como esse ponto aqui parece uma renda né eu acho que ficaria maravilhoso fazer uma saia com ele ficaria lindo né e olha só como ficou então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí